No vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar pra vocês o que acontece com uma máquina dessa quando ela não se centrifuga e por que as de 8 kg são melhores do que as de 12 e 15. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, pessoal, já deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não for inscrito. Bom, essa máquina aqui, eu vou ensinar algumas coisas que podem acontecer numa máquina dessa quando ela não quer se centrifugar. Isso vai servir pra todos os modelos da Electrolux, desde a de 8 até 15 kg aí. Então, esse método que eu vou estar ensinando, vocês podem estar aplicando em qualquer modelo de máquina. É mais pra trazer conhecimento. Por que a de 8 kg dá menos defeito do que uma de 12 e uma de 15? Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem, essa máquina aqui, ela possui um motor que esse motor, ele tem uma certa força. E esse mesmo motor é usado tanto na de 12 quanto na de 15. Então, fazendo a de 8, você é muito mais resistente. Por quê? Porque você vai colocar só 8 kg, é o máximo que você vai colocar, e esse motor aguenta rodar até 15 kg, tá? Ele toca uma máquina em até 15 kg. Então, por isso que é bem comum você ver essas máquinas que dão menos defeito do que máquinas de 15 kg. Pode ver que, se você conhece alguém que tem uma máquina de 15 kg, você pode ver que ela tem muito mais problema com as máquinas do que você com a sua de 8 kg. Beleza? Então, vamos ver o que faz a máquina não centrifugar. Bom, a primeira coisa a fazer é ligar ela na tomada, tá? E eu vou colocar ela aqui para centrifugar, ó. Vamos lá pra baixo. Bom, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é tirar essa tomadinha aqui do motor, ó. Essa tomadinha aqui, ó. Deixa eu acender ela com a luz aqui. Ó, essa tomadinha aqui, eu vou tirar porque eu não quero que o motor gire com ela deitada. Ó, então eu aperto aqui, ó. Só apertar aqui, ó. Puxar. Tá, essa travinha. Você aperta e puxa. Então o motor não vai girar. Primeira coisa. Bomba, ó. Bomba de puxar a água pra fora. Tá funcionando. Tá vibrando. Se você tiver dúvida, tá? Eu vou deixar aqui um vídeo aqui. Como que funciona por dentro. Ó lá, o braço cogitador, ó. Tá puxando, ó. Você tem que ver se isso tá acontecendo, ó. Ó, pra fazer outro teste aqui, ó. Eu arranco, ó. Eu coloco de volta e puxo outra vez, ó. Tá vendo? Ele faz isso daqui pra tirar aquela unha de gato dali, ó. Da catraca, tá? Essa catraca, se ela der defeito, pessoal, você vai perceber que sua máquina vai ficar estralando, tá? A hora vai funcionar agitação, a hora não. Então, acontece vários defeitos aí, quando você tem defeito nessa catraca ou na unha de gato ali. Nesse caso aqui, pessoal, as coisas que vocês têm que analisar, se tá dando certo na sua máquina, é se o braço cogitador tá funcionando, se a bomba de drenar está funcionando. Feito tudo isso daqui, eu vou só relar a tomadinha aqui. Eu não sei ainda se ela já começou a centrifugar. Mas você vai ver se o motor tem força pra partir, ó. Ó. Coloquei a tomadinha ali, ó. Ó, tá aí, ó. Eu tirei a tomadinha aqui, tá? Pra ele parar de girar. Porque senão não vai dar pra nós continuar fazendo o vídeo. Mas como vocês podem ver, teve força pra girar, tá? E quando a sua máquina não tem força, pessoal, o que vocês têm que fazer nesse caso? Quando a sua máquina não quer centrifugar, pessoal, tem esse capacitor aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Ou você vai achar, ou ela tá presa dos lados da máquina, tá? Ou ela tá presa próxima do motor, mas ela vai tá aí. Essa peça aqui, quando ela está fraca, o seu motor não tem força para partir. Essa centrifugação que vocês viram, ela não aconteceria. Ela ia partir e ia ficar só naquele... E não partiria. É essa peça aqui. Aí vocês arrancam ela aqui, ela é só desplugada, tá? Você vê o fared dela aqui. Quantos fared que é? Normalmente é em torno de 45, 42, tá? Mas olha o que tá no corpo. Você vai lá, compra outro, substitui e põe no lugar. E assim, sua máquina volta a centrifugar normalmente. Bom, fazendo toda essa checagem aqui, você já viu. Se a bomba de água tá funcionando, se o atuador aqui tá funcionando, o seu capacitor tem força. E mesmo assim, o seu motor girou bem e tal. Mesmo assim, acontece em certos momentos, minha máquina não centrifuga. Ela não tem força. O que pode tá acontecendo? Bom, eu vou deixar um vídeo aqui no encard, o qual eu mostro. Defeito que pode acontecer no pré-sostato. Esse defeito é um defeito bem assim, escondido na máquina, tá? Dificilmente você acha. O técnico pode chegar aí na sua casa e condenar aí o seu câmbio. Pode condenar todo o seu motor, sua placa. E simplesmente, às vezes, é esse defeito. Dá uma checada nesse daí, antes de acionar um técnico. Ó, como eu faço um teste pra mim saber se o meu motor está bom e se minha placa está boa. Bom, o que você vai fazer? Você vai ligar a sua máquina, vai põe ela pra encher normal, tá? Aí vocês vão ouvir aqui, ó. Ó, esse barulho aqui, ó. Esse barulho aqui é da bobina de água que fica aqui, tá? Então ela tá fazendo. Pra você enganar, você abre essa parte aqui, ó. Você enganar o sistema ali, ó. Tira essa mangueirinha daqui, ó. Aquela plugada aqui, tá? Se essa mangueira desplugar daqui, a sua máquina, ela pode não centrifugar, tá? Vou fazer, vou pôr a minha boca e soprar aqui, ó. Ó, e tranquei ela ao mesmo tempo, ó. Pode ver que ela tá agitando. Ela agitando pros dois lados assim, eu já entendo que tanto a placa quanto o motor e capacitor está bom. Pra mim ter certeza que o capacitor está bom, eu tenho que pôr ela pra centrifugar. Eu vou colocar ela agora pra centrifugar. Aí, como vocês podem ver, ó, centrifugando novamente. Então, espero que esse vídeo pode ter ajudado vocês, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele joinha. Vou deixar outros vídeos aqui nas telas finais também, para que possa estar te ajudando. Se você clicar aqui na nossa playlist, você vai ver um monte de vídeo. Clicando aqui no meu roxo, já se inscreve no canal. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.